O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na zona rural de Mossoró, mais precisamente no sítio Cigano, que fica próximo ao Rancho da Caça. A equipe do Ronda Policial esteve no local e você vai acompanhar agora a matéria com Alcivã Vilar. A equipe do Ronda Policial está aqui no sítio Cigano, zona rural de Mossoró, onde nesta noite de quinta-feira um corpo de um homem foi encontrado aqui dentro de um matagal. Os populares que passavam aqui nessa estrada carroçável se depararam com o corpo, com uma fedentina muito grande, foram observar o que era e viram que era um corpo de um homem. A polícia militar foi acionada. A equipe do ITEP já está aqui no local fazendo o trabalho de perícia e depois de recolhimento do corpo. A equipe da delegacia de plantão, hoje comandada pelo doutor Roberto Moura, também acompanhando aqui o trabalho pericial. Até o momento não há identificação desta pessoa. E pelos indícios aqui, já há bastante, há alguns dias, que esse corpo estava aqui nesse local devido ao avançado estado de decomposição. Tem alguns moradores aqui na circunscrição do local de crime e, devido ao mau cheiro, acionaram o 190 e nós deslocamos nossas forças policiais para o local. Chegamos aqui, encontramos um corpo de um homem de cor morena, sem camisa, trajando um leg de cor preta, porém até sem identificação, até o momento. A gente deu para visualizar algum indício de violência no corpo, alguma cápsula nas redondezas? Nada em absoluto. É um lugar muito ermo, muito mato, muito escuro, né? Estamos à noite. Mas o ITEP já se encontra no local, vai fazer a remoção do corpo e vamos ver se tem marcas de violência. Aqui no local a perícia já concluiu todo o seu trabalho. O corpo do homem não identificado já foi recolhido, agora vai ser encaminhado pelo Rabecão para o Instituto de Medicina Legal, onde será examinado e, a partir daí, é que se poderá ter uma definição em relação à causa da morte. Não se sabe se aqui trata-se de um crime de homicídio, se aqui foi uma morte natural, só a necrópsia que vai dizer. E aqui quem acompanhou a equipe do ITEP foi o doutor Roberto Moura, delegado de plantão, vai conversar agora com a equipe do Ronda Policial. No momento a gente não pode dar muitos detalhes, até porque, como vocês já perceberam, é sem identificação, o corpo está em estado de protefação, então a gente não sabe qual é a causa da morte. Não dá para ver a marca se foi de perfuração por arma de fogo, por arma branca. Enfim, vamos aguardar a perícia do ITEP para saber realmente a causa da morte.